O que é isso? Menina? Você pode aparecer? Cara do céu! Tem alguma coisa aqui? Olha, tem uma cadeirinha aqui. Tiago! Tiago do céu! Você viu ela? O que é isso? Ai meu Deus! Cara, vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Ela tá aí dentro agora! Ai que susto! É ela, né? Eu não sei! Eu vi ela! Eu vi ela! O cara do céu tá pesado demais! Velho, vamos sair daqui? A gente não vai nem lá olhar? Eu acho que não! Quer ir lá? Você quer esperar aqui? Eu vou lá? Não, vamos nós dois! Se for pra entrar dentro lá, entra nós dois! Então vem! Eu acho que foi ela até isso que eu vi! Tiago, tem certeza que vai entrar aí? Ó! Menina? Cara, nós é louco de voltar aqui nesse chiqueiro assombrado! O que é aquilo? Lumiano! Ai meu Deus do céu! O que é aquilo? Põe lá, vem! Tem chifre! O que é aquilo? Cara do céu! Tiago, o que é aquilo? É animal? É um... É um demônio! É uma criatura! Fica aqui, Thaís! Tá lá, amor! Abaixou! Tiago, sumiu! Tiago, sumiu! Eu vi! Tiago do céu! Olha lá! Olha lá! Ai meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Jesus amado! Olha lá, Thaís! Tiago, o que é aquilo? Tiago tá olhando pra cá! Tiago, será que é um animal? Eu não tô conseguindo ver! O olho é azul! Meu Deus do céu! Tiago! Tiago, cuidado! Ai meu Deus! Ai porquinho, não faz isso não! Ai meu Deus! Susto! Thaís tá me encarando! Eu acho que é animal, amor! Ela é um animal, não é? Não sei! Sai daí! Galo! Sai galo! Ai meu Deus! Ele sentou! Thaís parece que é um bode! Ô! Ai meu Deus! Ele falou eu! Ô Tiago, a minha tá por aqui! Ele falou eu! Ô Tiago, a minha tá por aqui! Ele falou eu! Não foi ele não! Foi a menina! Menina! Aqui! Você escutou? Não! É um bode, cara! Bode não é coisa boa não, tá? Por quê? Subiu! Tchau! Será que ela não tá aí com ele? Ô! Tem dois! Hã? Tem dois! Só tem outro aqui! Será que... Ai meu Deus! Só que ela tá nele, Tiago? Eu não sei! Olha a barbona dele! Meu Deus do céu! Coisa feia! De longe ele ficou mais feio, hein? Amor, cuidado! Ô! Cuidado pra te machucar! Cara do céu! Mano! Eu nunca vi esse bicho aqui, Thais! Ai meu Deus! Olha lá! Você viu ela? Meu Deus do céu! Menina! Calma amor! Vai minha lanterna! Vem! Ai meu Deus! Vai minha lanterna! Vai minha lanterna! Eu não vi meu lanterna! Tá com uma lanterna, flutuando! Fui na lanterna! Eu não vi, né? Eu não vi, né? Menina! Menina! Ela não tem saída aqui. Menina! Menina! Meu Deus do céu, cara! Aquele bicho, ele falou, cara! Ele respondeu! Você perguntou alguma coisa e ele respondeu! Cara, tem uma bicicleta ali, velho! Será que ela é da menina? Então, não sei! Eu vou lá tentar passar o K2 perto daquele bicho! Ai, de novo, Thiago! Ela correu pra cá, velho! Thiago, você vai lá de novo? Ele tá me encarando, cara! Meu, cuidado! Ó! Olha lá ele falando! Ó! Ai, meu Deus! O que foi? Ai, meu Deus! O que foi? Ela tá ali, meu Deus! Ó! Aonde? Aonde, Thaís? Ai, Jesus! As esquerda aí, Thiago! As esquerda! Aqui? Não! Não, é aqui! Olha lá! Era aquilo! Eu não sei se era aqui ou se era aí! Ai, eu nem sei mais! Aqui tem um porco grande, Thaís! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Será que era ela? Menina! 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 Cadê você? Fé, eu assustei! Essa luz liga, Thaís! Eu acho que não! Olha como que tá! Ela liga! Menina! Cadê você? Menina! Amor, os bichos estão ficando brabos! Cadê? Deixa eu ir lá, né? Amor, e se esses bichos atacarem tudo nós? Se eles saírem, todos eles saírem e atacarem nós? Tem marreco lá, ó! Hã? Marreco, pato, sei lá! Amor! Olha aquilo lá! Olha lá! Amor do céu! Tá piscando! Abate a lanterna sua! Olha lá! Ih, tá piscando lá! Menina! Cara do céu! Olha lá! O que que é aquilo, véi? Ai meu Deus! Tiago do céu! Tiago do céu! Meu Deus do céu! Amor, ela tá aí! Menina! A cara secou minha garganta! Vai com calma! Meu Deus do céu! Ela tava aqui, né? Tava! Taís, vamos lá pro carro! Meu Deus do céu! Ai, Jesus amado! Vem de lá do chiqueiro! Vem, Taís, vem! Ai, Jesus amado! Cuidado! Cara do céu! Essa menina aí é do demônio, sabia? Você tá louco! A gente tem que descobrir o que aconteceu com ela! Cara do céu! A gente tem que descobrir o que aconteceu com ela, Tiago! Mas não hoje! Você tá maluco! Você viu aquilo? Você viu ela, véi? Eu vi, cara! Você viu? Ela tá... Ó! Mano, sai daí! Deixa isso daí assim! Ela tava no chiqueiro? Você, tá louco?! Ai... E aí 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 e e aí